O motivo que explica muitos crentes que ficam profundamente abatidos por um longo tempo tem a ver com os ídolos do coração. Como eles depositam a sua alegria em qualquer outra coisa que não em Jesus. Bom dia, graça e paz. Filipenses, capítulo 4. O nome da minha série em que eu estou pregando sobre Filipenses é Tristeza e Ansiedade à Luz de Filipenses. E eu estou aqui em Filipenses 3, naquele momento em que Paulo, ele disse que abriu mão de tudo e considerou tudo como esterco para conquistar Cristo. Eu perdi tudo, para mim tudo era nada em nome de buscar e encontrar Cristo. E eu quero explicar como isso é a razão do porquê Paulo estava de cabeça erguida lá na cadeia. Como que isso aqui explica Paulo forte e como isso nos ajuda a nos mantermos fortes mesmo diante das situações difíceis. Paulo então diz que ele era judeu, que ele era fariseu e isso era o suprassumo. Ele diz assim, ó, se tem alguém, verso 4, se bem que eu poderia até mesmo confiar na carne, se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu. Se tem alguém que pode confiar em si mesmo, nos seus feitos, sou eu. Se tem alguém que conquistou tudo aquilo que aos olhos da minha sociedade era o mais importante, fui eu. Ser judeu, ser fariseu, irrepreensível perante a lei, entre aspas. Tudo isso Paulo conquistou. Para a gente entender um pouco, Paulo, à luz da nossa sociedade, seria mais ou menos assim. Imagine um menino que luta a vida toda para ser um jogador de futebol, de elite, e ele se torna o melhor jogador do mundo. E aí ele abre mão de tudo isso, porque ele considera tudo isso perda, esterco. Imagine que o empresário atinja o topo da pirâmide social de nosso país. E tudo isso que todo mundo julga ser o topo, ele abre mão de tudo. Porque ele não considera que aquilo é a coisa mais importante. É isso que Paulo está descrevendo. Que tudo aquilo que ele achava que era o mais importante, ele falou, não é nada. E não eram coisas em si, mas ser judeu não era mau em si mesmo. Assim como ser o melhor do mundo não é mau em si mesmo. Não é uma coisa má em si mesmo. Paulo está descartando aquilo que a sociedade considerava muito bom. Esse era o grande segredo do porquê Paulo estava de cabeça erguida. Porque ele considerou que Cristo é a maior riqueza, era a razão da vida dele, e não as outras coisas, todas elas. Lembra que Jesus disse que se quiser me seguir, não aborrece pai, mãe, filho, filha, não aborrece seus próprios bens e a própria vida, você não pode ser meu discípulo? Lembra daquela parábola em que o homem, tendo muito dinheiro, muitas pérolas, ele vende todas em troca de uma pérola de grande valor? Isso é a fé cristã. A fé cristã é isso. Cristo é a pérola de grande valor. Cristo é o maior objetivo. Cristo é a razão da nossa vida. Ele confere propósito às nossas vidas. É isso. Lembra de Martin Lloyd-Jones, pregador britânico, que era médico assistente do médico da rainha da Inglaterra? Isso quando ele tinha 23 anos. E ele abriu mão de tudo para ser pastor. Quando perguntado, ele falou, eu não abri mão de nada. Cristo não é uma coisa que você acrescenta para a vida ficar melhor. Ele é a própria vida. Cristo não é o meio para alguma coisa. Cristo é o início, o meio e o fim. Essa é a ideia da fé cristã. A fé cristã entende que tudo o que a gente faz é por Cristo. Por exemplo, a sua família não é a pérola de grande valor. A sua família não é a razão da sua felicidade. É um meio que Deus usa para lhe trazer felicidade. Mas a felicidade mesmo vem dele. A alegria vem dele. É fruto do Espírito, diz Paulo. Comer. Pense nisso. Comer é bênção. Comer o fruto do seu trabalho é bênção, diz Eclesiastes. Mas é dom de Deus. É um meio que Deus usa para alegrar você. Quem melhor? A comida? A sua família? Ou o Cristo que deu tudo isso para você? Então a natureza, os bens materiais, não são melhores do que o Cristo que criou todas essas coisas e deu para você. Portanto, a perspectiva cristã é esta. Tudo que a gente faz, a motivação é Cristo. Por exemplo, por que você ama o seu marido? Porque Cristo mandou. Você não ama o marido para receber algo em troca. Não é assim? Lá no mundo? Use essas táticas aqui e aí você vai condicionar o comportamento do seu marido para que ele retribua a você. Para que ele seja bom com você. No final das contas é até um negócio egoísta, né? É isso. As técnicas de liderança que você vê no mundo é isso. É agir bem com as pessoas para que elas possam devolver com aquilo que você quer. Mas por que nós fazemos o bem? Porque Deus mandou. Essa é a nossa motivação. Portanto, se o marido não retribuir, se as pessoas não retribuírem, e daí? O motivo que nos leva a fazer o bem é Cristo. Está vendo uma aplicação direta, bem direta? Porque muitas vezes a gente vê, né, um pastor modernete falando, porque Cristo é a coisa mais importante, você tem que colocar Cristo e é o centro. Mas de maneira prática, o que seria? Essa aqui é uma maneira prática. Quando ele é o motivo pelo qual você faz as coisas, não importa se as pessoas vão te retribuir ou não. Você vai continuar fazendo porque você não faz por elas, você faz por Cristo. Amar o próximo é o segundo mandamento. O primeiro é amar a Deus. Nós amamos o próximo não por conta do próximo, mas por Deus. Por amor a Deus. De modo que se o próximo não nos amar de volta, não tem problema. Se ele não nos recompensar, não tem problema. Essa é a perspectiva cristã. Tudo é Cristo. Tudo a gente faz por amor a Cristo. Inclusive, se preciso for, abrir mão de tudo. Porque ele que é o motivo da nossa alegria. Ele que confere propósito, ele que dá alegria para as nossas almas. E ele pode usar qualquer coisa. E se ele retirar essas coisas, ele vai usar outras coisas para nos alegrar. E ele próprio é a nossa alegria. Então, essa é a perspectiva cristã. Por isso eu tenho falado. Tristeza e ansiedade é a luz de filipenses. Paulo está preso. Paulo está numa cadeia. Por que Paulo está de cabeça erguida? Porque Cristo é a razão da vida dele. Já viu aquelas frases? Ah, eu não sei o que eu faria se eu perdesse o meu filho. Ah, eu não sei o que eu faria se eu perdesse o meu trabalho. Então, o seu trabalho ou o seu filho se tornaram o seu Deus. Um ídolo. Ídolos não existem. Por isso eles não podem conferir a alegria a você. Arrependa-se. Volte-se para Cristo, crente. E coloque nele, deposite nele a razão da sua alegria. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais um dia. Bendizemos o teu santo nome por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer. Coloque nossos corações no Senhor. Se tem algo que nós precisamos guardar, é o nosso coração. E nós o guardamos, colocando-o em ti. Fazendo do Senhor o foco da nossa existência. O motivo que nos faz levantar de manhã. E o nosso coração não esteja em nossa família, nossa carreira, no dinheiro, em nada. Mas no Senhor. E tudo o que fazemos, nossa carreira, nossa família, nosso trabalho, é por conta de ti. Quer comamos ou quer bebamos, o Senhor ordenou que nós devemos fazer tudo isso para a glória do Senhor. E esse seja o motivo de nossas vidas. E, consequentemente, sendo assim, eu sei, nós seremos felizes. Porque a nossa alegria estará depositada em ti, que é incorruptível. E ninguém pode tirar essa nossa alegria. Nós nos arrependemos de nossos pecados e buscamos a ti em mais este dia. Em nome de Jesus. Amém, gente? Até o próximo Devocional. Deus abençoe. Amém.